Olá, meninas! Novidades pra amanhã, dia 1º de setembro, gente. Vamos lá! Eu atendi bastante gente de outro estado, amanhã eu vou terminar de atender, tá? Que era bastante gente. Vamos lá, ó, os valores que eu falo já estão com desconto, tá? Lembrando o nosso horário da meio-dia 6. Veio essa calça com lycra, ela é tamanho 46, está por 31,50. Gente, olha esta pantacur, que linda! Olha, vazadinha aqui do lado, é das novas. Ela é um tamanho G, está por 49,50 esta lindeza. Macacão, gente, veio este P, mas ele veste um M tranquilo, só veio um, tá? Ele está por 54 reais. Veio também este macaquinho, mais curto, novo, tamanho P, mas veste um M. Gente, fica show no corpo, tá? Olha que lindo! Vem aproveitar que é coleção nova. 45 reais, coleção nova com precinho assim, ó, de brechó mesmo, tá? Porque é mais de 160, né? 180. Outro macaquinho novo com bojo, esse aqui é novinho também, tá? Esse aqui é um tamanho M, por 45 reais. A gente conseguiu pegar outras peças novas lindas, gente. Aproveita, com precinho top. Precinho que nem a dona da boutique consegue no atacado, né? Então, a gente conseguiu menos do atacado. Olha este macacão longo, gente, da contemporânea. Olha, não, olha que charme, olha a cor, ele é vazadinho aqui, ó, maravilhoso. Ele é um tamanho G, está por 54 reais. Novo, tá? Novo, gente. Vestido. Gente, esses vestidos vão ficar no longo, tá? Olha esse vestido, que maravilhoso. Hoje, ele é midi, ele é canelado, ele é novo. Gente, o preço pra... Olha só, deixa eu só falar. O preço no atacado, pra pessoa vender, tipo, comprar pra vender, era 89,90. Então, ela ia vender mais de 200, esse aqui. Aqui, pra gente, ó, 49,50. Nem no atacado, a gente, né? Com precinho top desse. Ele é um tamanho P, tá? Lindo esse vestido. Veio esse também, gente, novo também, que a gente conseguiu. Olha esse vestido, que lindo. Ele é um tamanho G, por 49,50. Esse aqui é lindo, gente, da Block Rock, marquinha boa. Olha que lindo, ó. Tá? Ele tá por 49,50. Ele veste um P, veste um M, tranquilo. Esse também tá lindo. Olha, novo, tá, gente? Olha o detalhe de botãozinho aqui do lado, que coisinha mais linda. Ele é midi, tá, meninas? Maravilhoso. Vai ficar nos longos também. Ele é tamanho P, mas veste um M também, tá? 49,50. Esse também vai ficar nos longos, que é maravilhoso esse vestido. Olha a cor desse vestido. Ele é canelado. Ele é tamanho M ou G. Eu achei um G, fica legal aqui. 49,50. Esse também tá lindo, ó. Novo também, gente. Olha que lindo esse vestido. Ele é tamanho G, 45 reais. Esses daqui agora já vai ficar nos curtos, tá? Veio esse aqui pro dia a dia. Por 36 reais, veste um G, um GG. Ele é novo. Veio também esse aqui, gente. Olha que maravilhoso. Ele tá por 40 reais também. É G ou GG. Novo também, meninas. Olha, que lindo. Tá? Marquinha top. 45 reais. Ele marca P, mas ele é grande. Ele é um M. Esse aqui, ó, pra usar com tênis. Que lindinho. Tamanho P. Ele tá por 36 reais. Comecei a tosse, meninas. Esse aqui, peraí, meninas. Ele está por 49,50. Gente, olha, ele é novo. Tamanho GG, tá? Mas um G eu acho que serve também, tá? Porque ele não é um GG muito grande, não. Olha que lindeza. Esse vestido maravilhoso, meninas. Olha, veio esse, que é tamanho GG. E veio esse aqui, que é igual, só que muda a estampa. Tamanho G. Então, veste um G, um GG, tá? Ai, meu Deus. A melca já começou aí. Gente, não sei o que tá acontecendo. 49,50, meninas. Olha, veio esses dois lindos, tá? Olha que maravilhoso. Você amarra, você faz assim, ó. Ai, gente, é maravilhoso. Vem aprovar. 49,50. Saia. Veio essa saia midi nova. Ai, que linda. Tamanho P, 45 reais. Tudo novinha essas, ó. Veio essa sainha também da Show Me, marquinha ótima. Por 36 reais, tamanho M. Veio essa daqui. Tamanho M, midi, por 45 reais. Linda, gente, tudo nova. Veio essa cor, tamanho G, midi, 45 reais. Veio essa lindeza, gente. Olha que saia mais linda. Ela é tamanho M, das Três Marias, por 36 reais nova. Veio essa também, gente. Ai, que linda essa saia. Nova, tá tudo nova. Tamanho G, por 45 reais. Essa daqui, gente, é transpassada. Tá? É que tá amassadinha, que tava na sacola. Então, nem deu tempo, gente. Olha, ela é transpassada, tá? Ela é assim, ó. Tem forrinho e tudo, tá? Ó. Ela é tamanho G, por 45 reais apenas. E ela tem uns detalhes, ó. Um alto relevo. Essa também é linda. Ai, gente, essa é linda. A gente vendeu uma dela. Ó, vem o cintinho. Ela é tamanho GG, 49,50. Peça nova também. Essa daqui é usada da Cortelli, básica, tamanho GG, por apenas 27 reais. Essa também é da Plok Rock Nova, por 27 reais, tamanho M. Shorts, meninas. Ó, veio esse aqui, básico, 18 reais. Ele é tamanho G. Ai, esse aqui é lindo, né, gente? Ele veste um M, tá? Ele marca P, mas ele é grande. Um M serve. Ele está por 40 reais, gente. Lindo esse shorts. Veio também esse aqui, shortinho. Ele está por, deixa eu ver, novo. 36 reais, tamanho M. Veio esse aqui da Gesian, novo, com etiqueta. Lindo, né? Que faz o bumbum. Tamanho 44, por 49,50. Gente, olha aqui. Olha aqui. Que coisa mais linda esse shorts. Maravilhoso. É da Show Me, gente. Eu marca... Gente, quem não é? Você marca e entra lá, Show Me. Você vai ver que não é barato. Está por 49,50 e ele é um tamanho M. Gente, lindo. Tamanho M. Veio esse aqui que as meninas gostam, né? Que é altinho, que é vintage. Tamanho 34, por 27 reais. Veio esse aqui, plus size, novo. Olha que lindo esse shorts. Ele é da Contemporânea, tamanho GG, por 45 reais. Veio um da Lady Rock, mais um. A gente vendeu um hoje. Esse aqui é tamanho... Aí, veste o quê? 44? Marca 46, gente. Mas olha, ele é pequeno. Então, 42, 44 serve. Tá? 49,50. Lindo esse shorts. Veio esse aqui também. Tamanho M. 27 reais. Esse também é dos novos, gente. Olha a cor, né? Olha a cor, que linda. É da Plok Rock. Tamanho M. 45 reais apenas. Novo. Veio esse também, lindo. Novo. Da La Lure. Barquinha boa. Ele marca P, tá, gente? Mas eu achei que ia até um P grande. 45 reais. E veio ele no azul. Olha que azul lindo. Tamanho G, 45 reais. Veio esse cropped. Tamanho G, mas não é um G muito grande, não. Tá novo. 27 reais. Veio esse também, gente. 27 reais. Ele marca P, mas veste um M, tá? Vê se desse aqui também tem aí, né? O que daí você tira pra mim? Aqui, ó. Do lado. Gente, vieram essas blusinhas novas da Contemporânea. Veio essa, 36 reais, tá? Veio essa tamanho G. Olha que linda. Bem verão. Veio essa tamanho M. Essa daqui, gente, ela é nova também. Ela marca P, mas ela é grande, tá? Ela veste um M. 36 reais. Ela tá maçadinha, tá, gente? Mas ela é linda. Veio essa também. Veste um G. Olha o detalhe dessa blusa aqui, gente. Que coisa mais linda. Bem verão, gente. Por 36 reais. Veio mais uma da Contemporânea, mas em outra cor. Olha que linda esse amarelo. Nossa, tá duro. 36 reais é tamanho G. GG, na verdade. Mas veste um G, tá? Pra ficar mais larguinha. Veio essa da Brumar, gente. 36 reais apenas. Nova também, tá? Ela é tamanho P, 36. Essa daqui é da Plock Rock. Marquinha boa, gente. É marca boa. Ela é tamanho P, mas veste um M, tá? 36 reais também. Olha que linda. Essa também é das novas. Da Contemporânea. Gente, olha quanto que era na loja. 119 tá aqui, gente. Vendia por 119 uma blusinha dessa, ó. Aqui, 36 reais. E essa daqui é um tamanho M, tá? Um M grandinho. Veio essa também, por 31,50. Nova, ela é tamanho M. Veio esse croppedzinho por tamanho P, 27 reais. Veio essa basiquinha da Loft, tamanho GG. 22,50. Veio esse croppedzinho lindo, olha que maravilhoso, da Show Me, gente. 36 reais, tamanho P, lindo. Veio essa outra, que é assim, que eu que coloquei errado. Assim. Ela é assim, gente, ó. Ela é tamanho M, 36 reais. Olha a cor, que coisa mais linda, tudo novo. Veio essa que veste um M, 27 reais. Gente, olha esse conjunto que maravilhoso. Ele é um cropped. Deixa eu ver o que tamanho que é. Ele é tamanho G, tá? Mas não é um G muito grande. Croppedzinho. 54 reais esse conjunto, meninas. Novo, tá? E a saia longa. O cropped e a saia, gente. Olha que lindo. 54 reais apenas as duas peças. Veio esse também, ó. Que é o Tomara que Caia mais a saia. Por 27 reais apenas. E veio este aqui, meninas. Ó, que é bem aquele... Sabe que não precisa passar. É tipo um cardigan. É... Por 18 reais, veste um M e veste um G, tá? Então, lembrando, o nosso horário é amanhã. É... Quarta-feira, dia 1º de setembro, da meio-dia 6. Tchau, meninas.